5 funções que um vigilante pode exercer em uma empresa, cara, empresa, tem várias funções que o vigilante pode exercer, algumas estão ocultas, que o vigilante nem passa pela cabeça daí que ele pode trabalhar com isso. Então, pela sua experiência, fale 5 para nós, Ulisses. Cara, é o que você falou, eu ia te falar, você me deu 5, essa tarefa é difícil, porque acho que tem centenas. Vou falar uma curiosidade primeiro. Aqui na tabela das convenções coletivas do Estado de São Paulo, vocês sabiam que existe uma função de vigilante atendente de necrópsia? É um cara que vai auxiliar o Rabecão, existe até hoje, ainda tem na nossa tabela salarial. Vigilante balanceiro, que é o vigilante que vai pesar os caminhões nas áreas portuárias. Tem poucos atuando, mas existe. Então, essas duas curiosidades é que tem muita gente que não sabia que existe. Aí tem vigilante condutor de cães também, que muita gente não sabe que existe. Tem o vigilante bilíngue, que trabalha nas áreas portuárias, também tem que ser um vigilante que sabe falar as duas línguas. Só eu já foi 3, mas não foi nem essa que eu anotei aqui. Eu anotei aqui, o vigilante pode exercer uma função de controle de acesso dentro da empresa. Eu tenho vigilantes que trabalham em prédios, são registrados como vigilante, ganham como vigilante, benefícios de vigilante, mas fazem controle de acesso. Ou em empresas, ou em prédios mesmo, residencial. E o prédio quer um cara vigilante, ele quer um vigilante pra fazer, entendeu? Então é uma função. E eu vou dar um bisu pra você, não deveria dar, né? Deveria ser igual o Edila falou, né? Não, não fala com o posto bom. O vigilante, depois que ele cai pra um prédio, ele não quer sair pra ir pra outro posto. Vou falar a verdade. Tem muitos que reclamam, não, eu sou vigilante, não sou porteiro, vou ficar abrindo guarita, apertando o botão, depois que o cara cai, vou falar um, nome de um aqui, eu vou entregar ele. Meu pai. Meu pai foi vigilante a vida inteira. Hoje ele tá num prédio. Fala que vai tirar ele do prédio lá que ele tá. Ele dá um infarto. Ganha pizza, salgadinho, tá engorda, né? Sim, e ganha a mesma coisa. Ganha presentinho, não ganha menos, tá teoricamente menos risco, né? Vamos lá. Outra coisa, líder. Tem muita gente que não sabe, mas dependendo do tipo de posto, você pode ser um líder. Agora, basta saber se você é aquele vigilante que vai buscar conhecimento, ou se você vai ser aquele vigilante que vai ficar esperando a ver navios. Uma coisa que o vigilante tem que botar na sua cabeça é que ninguém te deve nada. Outro dia eu vi um vídeo desse aí. O mundo não te deve nada, a empresa não te deve nada, as pessoas não te devem nada. Então não fica esperando alguém vir com uma bandeja, ó, pega esse cargo pra você, ó, pega esse promoção pra você, ó, pega essa ascensão provisoral pra você. Não vai, cara. Eu peguei meu chefe, aquele baixinho lá pela orelha e falei assim, ó, você tá me colocando de líder aqui, mas daqui um ano eu quero sair promovido. E assim foi. Aí quando eu já tava de inspetor, né, que o meu registro ainda hoje é de inspetor, mas eu exerço outras funções, né? Eu falei assim, ó, eu quero novos cargos, eu não quero ficar usando esse uniforme feio aqui não, eu quero trabalhar de social, eu vou falar com os clientes, não sei o que, mas ó, assim, ah, mas eu não vou poder remunerar agora. Então, mas você não vai me remunerar assim, mas você vai me remunerar de outro jeito e vai construindo, vai construindo e fui conseguindo, mas eu peguei pela mão, não esperei ninguém me dar nada não. Então liderança é um cargo, vigilante líder, ser líder de alguma coisa. Monitoramento também. Aí, ó, quem não sabe, o vigilante pode ser vigilante de monitoramento e pode ser, também tem na tabela do nosso sindicato, vigilante supervisor de monitoramento, também tem na tabela do estado de São Paulo e ganha muito bem, muito bem, diga-se de passagem. É uma função que o vigilante pode exercer também. É diferente do auxiliar de monitoramento de fora. Existe na nossa tabela salarial o cara que é vigilante e trabalha no monitoramento e ele vai ganhar o piso lá adequado que tá na tabela do sindicato, tá? Mas aí você vai ter que ter um curso respectivo da área. Indico aí o curso do IESP, operador de vídeo monitoramento com o instrutor Douglas, excelente curso, fiz, tenho meu certificado, tenho meu brevê, vale a pena. Procurem aí, vai ter o link na descrição aí do IESP, vocês vão procurar que vale muito a pena. Outra coisa que muita gente não se interessa, Ediland, você tem um curso voltado na área da escolta, mas muito em todas as áreas tem, que é ser operacional, ser o plantonista, o cara que vai montar a escala, que vai lançar as FT, as folgas trabalhadas, que vai ligar pro vigilante, tem o filme do Roberto Cardoso, aquele, o gordinho lá que liga lá, ô fulano, vem aqui, tô com a escolta aqui, tem esse cara aí, ou a menina, geralmente tem algumas mulheres trabalhando. Isso, então é uma função que a pessoa tem que ter um preparo psicológico, tem que gostar de estar na correria, porque tem muita pressão, a empresa vai cobrar, é igual a supervisão, a empresa vai te cobrar, vai querer que você resolva, que você cubra o posto, o vigilante vai te encher o saco porque não quer ir, outros vão te avisar em cima da hora que vão faltar, mas é uma área gostosa, cara, eu já trabalhei, a gente como tá na inspetoria ali, supervisão é junto, cooperacional, é muito legal e pouca gente tem o conhecimento, tá, nessa área, sabe, pra isso, ah, Ulis, como que eu faço pra ser plantonista, eu vou te dar uma dica, faz esse curso do Edirland, plantonista de escoto armado, que já é uma mão na roda, faz o curso de supervisor, que já vai te dar muitas informações que você vai precisar também, e a dica bônus aqui, procure aprender a mexer em Word e Excel, que é uma coisa que vai ser um diferencial pra você, porque muitas empresas, apesar de ter o sistema, cada empresa tem o seu sistema, o Word e Excel faz a diferença, porque muitas vezes o diretor vai pedir uma planilha, ah, eu quero uma planilha de gasto de não sei o que, ah, eu quero uma planilha de quantas FT foi, ah, eu quero uma planilha, e às vezes ele vai querer, não vai querer a do sistema, vai querer que você elabore, então você trabalhar bem com Word, Excel, saber mexer com abertura de e-mails, né, Outlook e tal, essas ferramentas, é muito importante, então, além dos cursos extracurriculares, procure um conhecimento em Word, Excel, PowerPoint, pacote Office, né, importante aí, e ferramentas de e-mail, então operacional é uma área bem legal, e eu vou te falar, cara, quando sai um operacional da empresa, é uma dor de cabeça pra você repor o lugar, viu, é uma dor de cabeça, porque você não tem gente qualificada na área, os vigilantes, muitos não têm conhecimento da área, não conseguem, e você tem que pegar, aí você, às vezes, muitas vezes lá na empresa a gente já passou por isso umas duas, três vezes, de meninas que estavam e queriam sair, aí você tem que segurar a menina, quase que obrigar pra ela treinar a outra, antes dela ir embora, porque senão você fica, fica aí, os supervisores, os inspetores, fica tudo com o cabelo em pé, né, porque senão só vai pra gente, é complicado, e tem a supervisão, também, aí supervisão fala, inspetoria, supervisão, rondante, fiscal, tem alguns lugares que é fiscal, que é uma área que o vigilante também pode atuar, infelizmente a nossa lei hoje, até vi um cidadão dando uma entrevista sobre isso, ela não exige que o supervisor seja vigilante de formação, então tem empresas que cometem a idiotice, vamos falar assim, de colocar um cara lá pra ser supervisor que ele não é vigilante, né, porque ele é indicação de alguém, porque é alguma coisa do tipo, que é um erro, porque como que esse cara vai fiscalizar uma arma? Se o vigilante do posto tá armado, passar mal, como que ele vai assumir o posto, né? Isso vai nem ser armado, pode ser um posto que não seja armado, mas que tem que ser vigilante, se bate uma fiscalização da Polícia Federal, tá lá o supervisor, aí o agente da Polícia Federal, cadê tua CNV? Ah, não, não tenho. Então, a empresa que faz isso, ela faz, por conta em risco, muito arriscado, porque pode acontecer várias situações que esse supervisor, e eu já vi, na minha trajetória aí, vigilante se negando de dar arma pro supervisor, porque o cara não tinha curso, chegou lá, queria fiscalizar o vigilante, não, caiu na ouvida do vigilante, o vigilante, não, vou dar a minha arma pra você, não. Aí o cara, como assim? Não, a gente sabe que você não é vigilante, você não tem formação, como que você vai mexer na minha arma? E se você faz uma besteira com a arma aí, quem que vai responder? Sou eu, porque eu sou o vigilante, eu tô autorizado a mexer na arma. Se eu te dou a minha arma, você que não tem curso, você faz uma besteira, que vai se responsabilizar só eu, que sou o cara capacitado a atacar a arma. Passou vergonha, feio pra empresa, feio pro cara que não tem o curso. Então, tem empresa que faz isso, erroneamente. O vigilante, aí é o que eu falo, culpa também do vigilante, vai correr atrás, vai estudar, vai se aperfeiçoar, pra que essas vagas sejam ocupadas por vigilantes. A mesma coisa do instrutor, que aí, que até o nosso curso, meu curso tá atrasado, já era pra ter lançado. Por que que tem muito policial dando aula? Porque não tem vigilante instrutor, não tem cara capacitado. Vai atrás, vai fazer gestão, vai fazer cursos, vai fazer extracurriculares, vai se especializar pra você ser instrutor, né? Então, eu acho que essas cinco aí, ó, são cinco funções. Controle de acesso, liderança, monitoramento, operacional, supervisão, que podem ser ocupadas e feitas por vigilante de uma forma primordial. Agora, basta os vigilantes querer e correr atrás, né? Não fique achando que a empresa vai chegar lá e vai te dar de bandeja, que ela não vai te dar, não. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância, né? Gostava bastante da área e tava querendo conhecer um pouco mais, como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland, né? Vídeo de escolta armada, VSPP, as experiências que ele teve com o na escolta armada com a tartaruguinha, esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. É... O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia dez de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises, que é com Ulisses também, um ótimo instrutor, ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola, tá? E plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada, se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão e você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa, né? E quem faz escolta armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital, mano, vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de escolta armada. Primeiro dia, eu já tava lá. Pô, curso de gerenciamento de crise? Vambora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento, quando é pra nós o conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9 falei, vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9 uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Da onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então. O que que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó. Demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS, como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou e eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento. Música Música